No dia 16 de dezembro acontecerá aqui na borda a nossa festa de Natal. Será uma programação toda preparada pelo Ministério Infantil em conjunto com outros ministérios. Reúna sua família e venha comemorar essa data tão importante com a gente. E se você deseja que seus filhos participem das apresentações, inscreva-os pessoalmente com os responsáveis do Ministério Infantil ou através do nosso site www.borda.org.br barra natal. Você deve fazer isso até o dia 25 de novembro. Já estão sendo distribuídas as sacolinhas para você colaborar com a festa de Natal do Pepe. Procure pela Solange Rochelle e retire a sua para participar também desta festa. Estamos refazendo cadastro de membros da Borda e precisamos da sua colaboração para que isso aconteça de forma rápida e eficiente. Se você é membro da igreja, é importante que você entre no endereço www.borda.org.br barra cadastro e preencha com todos os seus dados o formulário que se encontra lá. Se tiver dificuldade de acessar a internet, retire em nossa recepção o formulário impresso e devolva preenchido. Mas será muito melhor se fizer isso online. Alguns voluntários da igreja também poderão entrar em contato por telefone para confirmar alguns dados. Atenção! Todos os membros devem refazer seus cadastros. Durante a semana, os membros da Borda utilizam nossa quadra para a prática de esportes. Confira a programação e participe também. Hoje na cantina teremos o arroz de braga como prato especial para esse dia missionário. Legenda por Sônia Ruberti O que eu disse? Tchau! 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 Tchau!